Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistema PET. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Tunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste em outro horário. Hoje teremos uma live especial, promovida pelo grupo de criadores de Staffordshire Bull Terrier, com uma super especialista, a doutora Fabiana Michelsin de Andrade, doutora em genética e com currículo vasto na área. E para quem está antenado nas lives promovidas pelos clubes, já a conhece. Vamos falar sobre genética de cores. Mas antes de mais nada, é importante deixar o agradecimento aos criadores que tomaram a iniciativa de promover essa live, falaram com a doutora Fabiana, falando com a gente do Sistema PET, reunindo os demais criadores para viabilizar a live, enfim, se incomodando um pouco para levar um conteúdo relevante a todos e promover o avanço da raça do país, através do conhecimento proporcionado. Parabéns a todos que não se esmoreçam diante das dificuldades. Vocês conseguiram. Parabéns. Vamos chamar a doutora Fabiana aqui com a gente. Boa noite, doutora Fabiana. Obrigado por aceitar o convite do pessoal. Estamos muito felizes com a sua presença aqui, ansiosos pelo conhecimento a ser adquirido, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem está vendo em outro horário. Eu queria agradecer aos criadores que viabilizaram essa live. Eu fiz uma apresentação bem focada na raça, né? Tem várias questões diferentes. Para quem viu a live anterior das cores, de uma maneira geral, o Star for Shire tem muitas diferenças em termos de coloração. Então, eu adaptei. Então, mesmo para quem já viu a live anterior, acho que vai ter algumas novidades. E eu queria ainda comentar, antes de nós começarmos, que se algum criador se sentir incomodado com alguma fotografia que eu utilizei, por favor, entre em contato comigo, que eu retiro a fotografia e não utilizo mais. Eu gostaria que vocês percebessem que para eu fazer uma apresentação de cor de pelagem, eu preciso de fotos, né? Então, seria impossível eu ficar contactando cada um. Então, é possível que eu esteja utilizando fotografia de alguns cães de vocês. Claro, sem nenhum demérito para nenhum deles, né? Só de forma ilustrativa, realmente, né? Para a gente falar sobre a cor da pelagem, certo? No finalzinho da live, no último slide, tem o meu contato. Então, se alguém quiser que eu retire, por favor, entre em contato comigo, certo? Eu recebi, na última semana, perguntas de vários de vocês. e eu inseri essas perguntas ao longo da aula. Então, eu já acredito que muitas dúvidas que vocês tenham, eu já vou responder nessa apresentação. Algumas perguntas que não faziam parte da aula, eu deixei para o final. Então, elas estão lá também e eu tentei abordar as respostas também. E aí, logo depois que eu terminar, acredito que vai dar mais ou menos uma hora e meia, a gente abre para novas perguntas que vocês tenham a partir da apresentação, certo? Então, vamos começar. Tudo certo, Eduardo? Está compartilhado? Está compartilhado, está na tela aí, pessoal. Vou começar aqui, então, gente. Certo. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, como é que é a determinação genética da coloração da pelagem, tá? Primeira coisa importante, e especialmente nessa raça, isso aqui é muito importante, tem uma questão de ordem bem prática que vocês querem saber, que tem a ver com esse início aqui, né? Eu vou contar para vocês que as células que produzem o pigmento, elas são chamadas de melanócitos, isso é o de menos, né? Elas produzem pigmento e elas alimentam o fio e também as células da pele com estes pigmentos. Estes pigmentos, essas cores, podem ser de dois tipos. A gente pode ter a eomelanina, a eomelanina, ela é basicamente preta, ou ela pode ser também marrom. E a gente vai ter casos de eomelanina cinza ou azul, certo? O que é importante agora é a gente lembrar que a eomelanina, ela é um pigmento que vai para pelo e que vai para pele também, certo? Então, quando a gente estiver enxergando eomelanina, a gente vai estar enxergando na pele também. E existe uma outra, um outro pigmento chamado de feomelanina. A feomelanina, ela nunca vai ser preta, ela nunca vai ser azul. A feomelanina vai ser diversas variações entre o marrom avermelhado e o dourado, o creme, o fulvo e assim por diante, certo? Então, para a gente olhar a diferença. Em cima, a gente tem colorações possíveis de eomelanina. Preto, marrom, cinza, claro, escuro, certo? Feomelanina, a gente tem embaixo. Marrom avermelhado, o vermelho mesmo que nós chamamos, até o fulvo, dourado, em outras raças e assim por diante, certo? Então, o que que dá confusão aqui entre eomelanina e feomelanina? O que dá confusão é esse marrom, né? Porque a gente vai ter o marrom realmente e aí a gente está enxergando aqui a trufa desse American Pitbull. A gente está enxergando a trufa também com essa coloração. Então, se eu estou enxergando a trufa com a mesma coloração é porque o que eu estou enxergando de marrom nesse animal é eomelanina. E aqui a gente tem um staff que é vermelho, né? Que é quase vermelho. Ele tem feomelanina e não eomelanina. Por que que eu sei disso? Porque a trufa dele está com cor diferente. A feomelanina fica só no pelo. A eomelanina é pelo e pele. Certo? Por que que tem tanta variação de eomelanina e feomelanina e várias cores de eomelanina e várias cores de feomelanina? Por que que isso acontece? Primeiro, porque cada pelo, cada fio de pelo pode ter uma ou outra. Ou feomelanina ou eomelanina. A gente pode ter casos também que as duas, os dois pigmentos estejam misturados no mesmo pelo. A gente vai ter casos em que o animal está produzindo a quantidade máxima desses pigmentos. E a gente vai ter casos em que o animal está produzindo um pouquinho desses pigmentos. Vão ser os cães com coloração diluída. E a gente vai ter, inclusive, casos, e no Stanford tem muito disso, de ambas estarem ausentes na maior parte do corpo. branco. Quando o feomelanina e iomelanina estão ausentes, a gente tem com branco. Certo? Então, a cor da pelagem, pessoal, ela é uma característica extremamente complexa. Eu estudo genética desde a minha graduação na década de 90. E até hoje, eu não acho esse assunto um assunto simples. Certo? Então, eu queria comentar com vocês isso. que se vocês tiverem a impressão no final da palestra que é muita coisa que é difícil, é porque vocês pegaram bem o que eu queria passar pra vocês. Não é um assunto que é simples. Não é um assunto que vocês vão me jogar uma pergunta e, necessariamente, eu vou saber na hora. Tem algumas perguntas, inclusive, que vocês me mandaram que eu tive que parar e fazer um passo a passo pra conseguir chegar na conclusão. Certo? Então, é uma característica genética complexa. Por que complexa? Porque não é feita com base em um só gênio. Então, quando a gente pensa em um só gênio, a gente pensa assim mais fechadinho, ah, é dominante ou é recessivo, Fabiana? Se a gente pensa só assim, parece que tá acontecendo alguma coisa errada. Eu coloquei aqui uma fotografia, obviamente, uma brincadeira, mas a gente tem uma ninhada, a gente olha o filhote, opa, como é que esse filhote pode ter nascido? Então, justamente, porque não é só a gente pensar dominante versus recessivo, embora seja um conceito importante, tá? Vamos ver o que complica. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa dominante versus recessivo. Sei que muitos de vocês já têm esse conceito, mas eu vou revisar o que é dominante versus recessivo pra gente poder seguir em frente, já que eu vou falar muito disso ao longo dessa palestra hoje. O que complica mais na genética da coloração é que dos vários genes que determinam a cor do pelo, eu tenho alguns genes que são mais fortes, digamos assim, do que outros. Eles encobrem a existência, eles encobrem a existência dos outros. A gente chama isso de interação entre genes e é isso que complica tudo, tá? Vocês vão ver que eu vou dar um exemplo lá no meio da palestra em relação à principal interação entre genes nessa raça. Além disso, a gente tem a variação entre raças. Então, pra cada raça que eu montar essa palestra, eu vou ter que mudar várias coisas, não só os exemplos de fotografias, mas eu vou ter que mudar várias coisas, porque pra cada raça eu tenho genes que estão atuando e pra outras raças são outros genes que estão atuando. Certo? Então, existem pelo menos 15 genes, né? Determinando vários tipos de colorações. Eu risquei aqui da palestra o Merle, que a gente não vai falar, afinal de contas não é padrão pro staff. As pintas, como no Dálmata, que a gente também não vai falar, porque também não é padrão no staff. E a cor fígado, que eu vou falar só rapidamente, mas não vou me focar muito nela, porque também não é uma cor padrão pra raça. Todas as outras cores a gente vai comentar, inclusive o Black and Tan, que é um padrão que eu sei, que também não é padrão pra raça, mas que eu sei também, fui informada já, que de vez em quando nascem filhotes com essa cor indesejada. Então, vamos ver como prevenir este problema, né, pra não ter filhote fora do padrão, certo? Então, resumindo, é tudo isso que a gente vai tratar hoje e a gente vai falar, então, não de todos os 15 genes, mas só daqueles que interessam pra raça, certo? Vamos, então, começar falando o que é dominante e o que é recessivo. Pessoal, pra cada gene que um cão tem, e são milhares, tá? Mas a gente vai falar só aqui de uns oito, nove. Pra cada gene que um cão tem, esse cão tem uma duplicata, tem dois desse gene. Como assim dois? Porque esse cão, independente da cor dele, ele ganhou um gene do pai, então, o gene pra aquela cor do pai, e ele ganhou o mesmo gene pra aquela cor da mãe. Então, ele tem sempre uma duplicata. A gente não precisa falar do nome técnico disso aqui, que é genótico. Não precisa. Mas a gente tem sempre a duplicata no cão. Aqui eu coloquei um outro cão com uma cor diferente. Não interessa se ele tem uma cor diferente. Ele também tem uma duplicata. Ele ganhou o gene pra essa cor do pai e o gene pra essa cor da mãe. E se eu tenho um cão com uma cor diferente ainda, é uma duplicata também, porque aquele gene veio do pai e veio da mãe. Esses genes que o animal ganhou do pai e da mãe podem ser os genes comuns da raça. No meu esquema aqui eu coloquei o quadradinho amarelo, gene comum da raça, aquilo que é mais frequente, ou o raro na raça. Então, eu posso ter o cão, por exemplo, que recebeu de pai e mãe os genes comuns. Eu posso ter o cão que recebeu do pai aquele gene comum da mãe e o mais raro. E eu posso ter o cão que recebeu o raro do pai e também o raro da mãe. Certo? Então, a gente vai ver que esse cão aqui tem os dois genes da dupla iguais. Esse cão aqui também tem dois genes da dupla iguais. Já o do meio, não. O do meio tem dois diferentes. O comum e o raro. Certo? Bem, sabendo disso, a gente vai revisar o que significa dominante recessivo. Dominante recessivo é um conceito que é um conceito para comparação dentro desta dupla de genes. Tem a ver com a força de cada um da dupla. Certo? Claro que eu vou ter que olhar isso no cão que ganhou dois genes diferentes. Então, aquele que recebeu do pai o comum e da mãe o raro. Olhando essa dupla, qual é o gene que aparece? Qual é o gene que está no fenótipo, que está na cor do cão? Se é esse daqui, se é o comum e esse daqui fica escondido, o que aparece é chamado de dominante. Só que não é porque esse cão tem esta cor que ele não tem o gene escondido para outra cor. O que fica escondido é recessivo e é recessivo porque é mais fraco no metabolismo do melanóstico, no metabolismo da produção de pigmentos. Certo? Então, esse gene que fica escondido ele é chamado de recessivo e nós vamos usar ao longo de toda a palestra esse esqueminha de letras aqui. Cada gene tem uma letra diferente, eu usei X para ser uma coisa aleatória, mas a gente vai usar esse esqueminha de letras aqui. X maiúsculo é maior que X minúsculo, ou seja, o que o meu esqueminha vai estar dizendo? Que o X maiúsculo é o dominante, o X minúsculo é o recessivo. De forma que o animal que for Xão, Xão, né, a gente costuma falar assim popularmente, este animal ele vai ser idêntico externamente, o fenótipo dele vai ser idêntico a este animal aqui. Porque quem é que aparece? É o dominante. Certo? Qual vai ser o cão que vai ter a cor de pelagem diferente? Vai ser esse aqui. Porque neste cão aparece a cor do Xzinho. Então, é isso que significa quando eu usar esse códigozinho aqui. Xão é maior que Xzinho. É o Xão que aparece no cão que eu tenho dois diferentes. Certo? De onde sai esse animal diferente aqui? Ele vai sair, por exemplo, do cruzamento de um cão Xão, Xinho com um cão Xão, Xinho. Porque, afinal de contas, este animal aqui recebeu um gene do pai que tinha Xinho e o outro gene da mãe que também tinha Xinho. Então, este aqui é um exemplo de filhote deste casal. Certo? Bom, então, vamos pegar este conceito e vamos aplicar para um exemplo. A presença de máscara. Eu tenho dois cães aqui que são absolutamente idênticos e não só porque é a mesma foto, mas porque realmente, se eu comparar dois cães que têm máscara, eu não consigo saber qual é a diferença genética entre eles. No entanto, eles podem ser geneticamente diferentes. Eu posso ter esse cão com máscara Xão, Xão, e eu posso ter esse cão com máscara Xão, Xinho. Tá? Então, por quê? Porque a máscara é uma característica dominante. Certo? Este cão que não tem máscara é o que é Xinho, Xinho. Então, vamos lá. Quando eu cruzo dois cães de máscara, eu posso ter um sem máscara se estes dois aqui tiverem ambos o gene recessivo para ausência de máscara. Então, este cão aqui ganhou um Xinho do pai e ganhou um Xinho da mãe. Certo? E aqui também, ó, se eu cruzo um de máscara com um sem máscara, eu também posso ter o nascimento de um sem máscara, porque um Xinho veio do pai, um Xinho veio da mãe. da mesma forma que este mesmo casal pode me dar um cão com máscara. Xão veio desse cão, Xinho veio da de cima. Agora, será que isso aqui pode acontecer? Será que eu posso cruzar dois cães com a característica recessiva e ter um filhote com a característica dominante? Não. Isso é o conceito mais importante para a gente entender a palestra inteira. Por quê? Porque esse Xão aqui, de onde ele saiu? A mãe não tinha. O pai não tinha. Então, se isso acontece, é o indicativo de que eu tenho aí um problema de paternidade, de que um macho se meteu no meio nesse acasalamento, de que a fêmea literalmente pulou a cerca. Certo? Então, aqui, isso aqui não é geneticamente possível. Certo? Então, para a gente fechar esse assunto, quando a cor é dominante, algum genitor tem que ter essa cor. Quando eu digo algum, não precisa ser os dois. Pode ser um deles. Então, se eu quero a cor dominante, ela só vai nascer se um do casal, pelo menos, tiver a cor dominante. Quando a cor é recessiva, o contrário. O filhote pode nascer de pais diferentes dele. Só que esses pais tem que ambos ter o gene recessivo. Certo? Se eu não quero uma cor dominante, eu tenho que cruzar macho e fêmea com a cor recessiva, porque daí eu garanto que todos os filhotes vão nascer xizinho e xizinho. Se eu não quero a cor recessiva, eu tenho que garantir que macho e fêmea não tenham ambos o gene recessivo. Ou seja, que eles sejam assim, ó. Ou ambos xizão, xizão, ou só um deles tem o gene recessivo. Porque se os dois tiverem o gene recessivo, eu vou ter o que eu não quero na ninhada. Eu vou ter 25% em média da ninhada nascendo com a cor recessiva. Certo? Vamos lá, então. A gente revisou esse conceito inicial importante para a gente entender o resto e agora a gente vai ver gene a gene para o staff bull. Tá? Quais são os genes para a cor importantes no staff bull? É importante vocês entenderem que os genes para a coloração, eles existem em todas as raças iguais. Só que o que é diferente de uma raça para a outra é a variação que existe. É a variação dos tipos de genes que existem em cada raça. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso primeiro exemplo aqui. A gente vai começar falando do mais básico. Por que que é preto? Por que que é marrom? Por que que é dourado? A coloração do pelo. Tá lá? Então, o primeiro de todos os genes para a gente entender é um gene chamado E. E este gene chamado E, ele, nas raças de uma maneira geral, ele pode ter três tipos, que são esses três aqui. Lembrando, eu coloquei sinal de maior porque o primeiro é o mais dominante, o último é o mais recessivo e a gente tem um no meio do caminho aqui. O que esse gene determina? Ele determina se o cão vai ter eumelanina ou feumelanina. Certo? Então, vejam. O mais dominante é aquele que determina a eumelanina restrita à máscara e a feumelanina no resto do corpo. O E, que é o do meio, determina que o cão vai ter eumelanina no corpo inteiro. Que cor de eumelanina? Aí vai depender de outros genes. E o Ezinho que é o mais recessivo, por que que eu risquei aqui? Eu risquei aqui porque no Starforshire não existe o gene Ezinho. Que é o gene que produz feumelanina. Calma, não estou dizendo que essa raça não produz feumelanina. Produz a parte de outro gene. Mas este aqui não existe no Starfbull. Certo? Então, a gente vai se preocupar só com esses dois. O da máscara e o que produz eumelanina. Então, o que que vai acontecer? O cão que tem máscara ele pode ter ambos os genes iguais ou ele pode ter um diferente do outro e ainda assim ter máscara. Porque aqui está o recessivo. Já o cão preto, ele só pode ser exão exão. Ah, por que que ele não pode ser exão exinho, Fabiana, que é recessivo? No Starfbull não pode, porque nesta raça não existe este tipo genético. Certo? No labrador, por exemplo, existe. E aí, esse tipo genético aqui dá a coloração de o que a gente chama aqui de fulvo. O nosso fulvo, no Starfbull, não é feito por este jeito. Certo? Então, primeira pergunta, que eu já estou inserindo aqui, pergunta que algum de vocês me enviou. Como é que a máscara é passada? tem como prever seu surgimento? Ela é dominante? Os filhos vermelhos de um cão com essa máscara necessariamente deram a máscara? Existe exame específico de DNA para apurar se um cão preto, tigrado, cinza, carrega esse gene? Então, vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta. No Starfbull, a gente tem dois tipos genéticos, então. O da máscara, que é o dominante, e o sem máscara, que é o recessivo. De uma maneira geral, como a máscara é uma característica dominante, ela vai aparecer sempre que o cão tiver esse tipo de genética. Então, de uma maneira geral, eu não preciso exame de DNA para determinar se o cão tem esse gene ou não tem. Basta eu olhar para a cara dele, vocês estão mais acostumados do que eu a fazer isso, e vocês vão ver, este cão tem máscara. Claro, quando eu estou lidando com cães muito escuros, desculpa, vou voltar um slide, quando eu estou lidando com um cão muito escuro, uma coisa pode ser diferente. Tem teste genético, sim, eu já vou falar, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um cão, exão, exão, sem máscara. E aqui eu tenho um cão, exão, exão, exão também, só que esse exão, exão aqui, é diluído. Vejam, ambos estão produzindo eu melanina, de cores diferentes, vamos chegar no diluição mais para frente, certo? Então, voltando slide, se eu pego esse cão aqui, eu não preciso fazer teste genético para saber se ele tem máscara, porque ele não tem máscara, ele é inteiro preto. Se eu pego este cão aqui, eu também não preciso fazer o teste genético para saber se ele tem máscara, porque, se ele tivesse o gênio da máscara, ele estaria aparecendo, certo? Este cão aqui, pode ser que eu precise fazer teste genético, porque ele é um cão tigrado bem fechado, vocês têm até cães tigrados bem mais fechados do que ele, e eu não sei, olhando pelo menos na foto, se ele é um tigrado com máscara ou se ele é um tigrado mais fechado. Então, este animal, pode ser que eu precise fazer teste genético. Já o da direita, eu não preciso, eu sei que esse animal não tem máscara, certo? Então, qual é o gene? Em qualquer laboratório que testa genes para coloração de pelagem, no final da palestra, eu vou indicar alguns para vocês, é o gene E, certo? A gente vai pedir para testar o gene E, para este cão, para este não precisa, é jogar dinheiro fora, vai vir que ele é exão, exão. Aqui, talvez precise, certo? Então, o animal que tem máscara só pode nascer de casais onde um cão tenha, um dos cães, não precisa ser os dois, vejam, se aqui, os dois tiverem máscara e os dois tiverem essa característica genética, todos os filhotes vão nascer com máscara. Deste casal aqui, eu tenho um casal exatamente igual, os dois têm máscara, mas vejam que eles têm a característica, o gene para não ter máscara ali, recessivo, escondido. Neste caso aqui, eu vou ter 25% dos filhotes sem máscara. E um último exemplo, é quando um tem máscara e o outro não tem. Vejam que ainda assim, 50% da prole vai nascer com máscara, ou seja, não precisa ser os dois com máscara. Um só com máscara vai me dar a possibilidade de nascer filhote com máscara. Certo? Se eu não respondi totalmente a pergunta, anota aí que no final a gente volta nela. Tá? Vamos passar agora para o segundo gene, que é o gene B. Esse gene B, ele vai atuar sobre a eumelanina somente. Como assim? Ele pode modificar a cor da eumelanina. Então vejam, o cão era exão, produziu eumelanina, mas se ele no outro gene é B exão, o animal vai ser preto. O Bzinho é um tipo do gene B que no Staff Bull não existe, por isso eu risquei. Mas no América Pit Bull existe. É este gene aqui, é o Bzinho, que modifica a eumelanina para a cor marrom. Vamos lembrar que a eumelanina, ela fica em pelo e também em pele. E é por isso que este cão tem pelo e pele marrom. É o que a gente chama de fígado, né? E é uma característica que não está no padrão da raça do Staff Bull. Certo? Então, o Bzinho não existe na raça. Significa que eu não vou ter esta constituição genética aqui e nem essa, já que o Bzinho não existe na raça. De forma que todo cão preto para o gene B vai ser Bzão, Bzão. Isso significa que se eu estou tendo ninhadas que não estão fugindo do meu padrão, eu não preciso gastar dinheiro com o gene B. Com teste genético para o gene B. Certo? Vai ser sempre Bzão, Bzão. Vejam. Levando em consideração esses dois genes que a gente falou até agora. O cão preto vai ser sempre Bzão, Bzão, Bzão. Esse cão preto eu não preciso nunca de teste genético. O cão com máscara ele pode ser dessa forma ou com dois genes diferentes. Opa! Com dois genes diferentes. Então, esse cão aqui pode ser que eu precise de teste genético para saber se ele tem dois iguais ou um de cada. Mas eu não vou gastar dinheiro com o gene B. Certo? Aqui eu tenho um casal dois pretos onde os dois são assim a única possibilidade na prole são cães idênticos. Agora para este casal de dois assim eu não posso ter filhotes diferentes. Mas se eu tiver este casal aqui eu posso ter um filhote com máscara da mesma forma que eu também posso ter um filhote preto. Certo? Porque a gente tem que sempre pensar esse filhote aqui o exão veio da mãe e veio do pai se fechou? Pode ser. O besão veio da mãe e veio do pai se fecha? Sim. Pode. E aqui se eu tenho dois cães com máscara característica dominante pode acontecer de ter filhotes pretos? Pode se estes dois cães tiverem dois genes diferentes. Certo? Então vejam o exão veio do pai e o outro exão veio da mãe. Então algumas possibilidades aqui de casais. Mais uma pergunta em cima desse gene B que é o gene que transforma a eomelanina em marrom. Pergunta de algum criador. Cor fígado é mutação de alguma outra cor? Teria alguma explicação científica e genética para essa cor não fazer parte do padrão da raça? Pessoal, a gente falar que uma cor qualquer é mutação de alguma outra cor a gente vai falar que todas as cores são mutações de alguma outra cor. Sempre. Em todas as raças. Eu acho que a pergunta aqui tem que ser é uma mutação que aconteceu agora recentemente ou é uma mutação que aconteceu quando os cães começaram a se diferenciar dos lobos? Ou aconteceu quando as raças começaram a ser formadas nos últimos 200 anos mais raças começaram a ser formadas? Então, toda cor é uma mutação. A questão aqui é se essa mutação existe na raça ou não existe. Então, a princípio, quando a gente tem um padrão de raças onde uma cor não é aceita é porque se sabe sobre a história da raça o grupo que escreveu aquele padrão sabe sobre a história da formação da raça tem os registros de quais cães foram utilizados para a formação da raça e nesse registro não estava originalmente um cão de cor fígado ou um cão que portasse este GNBzinho. Se não estava significa que a raça não tem este GNB. Se nasce algum cão fígado é porque este GNBzinho veio de uma mistura uma mistura com outra raça provavelmente aqui uma raça aparentada como o American Pitbull mas não necessariamente e vejam se isso acontece ou já aconteceu para algum de vocês eu não estou dizendo que vocês fizeram essa mistura não é uma coisa que é acusatória eu estou dizendo que em alguma geração para trás e a gente não tem como saber quando isso aconteceu ocorreu essa mistura então a explicação científica para essa cor não fazer parte do padrão da raça é essa é porque ela é um indicativo de mistura com outra raça certo? Bom se os registros históricos estão errados e aí o padrão da raça está errado por causa disso está fora da minha alçada eu só estou explicando que esse é o motivo para não fazer parte do padrão da raça então se aparece um animal fora do padrão é porque eu tenho um indicativo de mistura em alguma geração e é por isso que é tão negado esse animal não fazer parte da raça não ser um animal puro da raça certo? então não quer que apareça isso? quer garantir que não apareça? já apareceu alguma vez na tua criação? ah, mas na minha criação não teve nunca mistura? vocês têm controle das últimas gerações gente vocês não têm controle de dez gerações atrás então vão parar de brigar contra isso né? se vocês querem garantir que não nasça um animal fígado vamos então testar os genitores para o gene B certo? porque esse animal fígado aqui apareceu porque o casal era besão besinho é uma coisa que não acontece não deveria acontecer na raça então se eu tenho um casal besão besinho eu não posso cruzar essa fêmea com esse macho vejam eu não estou dizendo para tirar os dois da reprodução isso seria o ideal para a gente limpar essa característica né? mas se vocês não querem tirar os dois da reprodução basta que vocês não reproduzam um com o outro certo? vai ser mais provável de acontecer este casal aqui com constituição genética idêntica se eu estiver cruzando cães da mesma família então quando eu faço consanguinidade fechada quando eu faço uma consanguinidade mais forte eu aumento a chance de isso acontecer certo? mas a consanguinidade é um assunto para outra live tá? então agora vamos passar para as outras colorações né? os tons que vão do amarelo ao vermelho então a gente vai ter o fulvo que é o mais claro o sable o próprio vermelho né? as denominações são infinitas né? e o que que é essa coloração? é a distribuição da fiumelanina e da fiumelanina no corpo do animal tá? então vejam a gente tem aqui um terceiro gene que é o gene A esse gene ele estimula a produção da fiumelanina vamos lembrar que a fiumelanina ela pode ser desde um marrom avermelhado bem tenso passando para o meio do caminho até o fulvo mais claro né? a cor dourada mais clara tá? eu tenho a possibilidade nesse gene A de ter a coloração de fiumelanina no corpo inteiro ou de ter áreas de fiumelanina que são as indesejadas marcações black and tan tá? então são dois tipos genéticos aqui ó o dominante é este AY que vai me dar a coloração de fiumelanina que é o que tá mostrando aqui no corpo inteiro ah mas esse cão tem máscara nós já explicamos a máscara esse cão aqui tem uma parte branca a gente vai explicar daqui a pouco então vamos olhar a coloração no resto do corpo certo? então vejam essa característica é dominante sobre o indesejado black and tan tá? o black and tan é recessivo que é uma outra característica que não está no padrão da raça pelo mesmo motivo que eu já expliquei certo? então vejam sei que ocasionalmente vocês têm casais onde vocês têm colorações normais aceitas pra raça né então aqui eu tenho um AY AT como é que esse daqui tem essa coloração aqui? é porque o AY é dominante é ele que aparece a mesma coisa esse animal de baixo esse fulvo o AY é dominante é ele que aparece agora se eu estou cruzando esses dois animais sem ter a menor ideia que tem esse segundo gene recessivo aqui em média 25% da ninhada vai ser black and tan e eu não quero isso tá? então ó AT veio do pai AT veio da mãe certo? então como é que eu sei se o animal vou voltar um slide se o meu casal era desse tipo que eu não quero esse casal porque eu não quero ter esse filhote ou se o meu casal é deste tipo aqui como é que eu sei? fenotificamente externamente esses cães são idênticos certo? então eu só consigo saber através do teste genético do gene A porque daí eu vou querer cruzar dois animais que são AY AY eu posso até ter um deles com AY AT mas eu não posso ter ambos certo? cruzando um casal assim eu jamais vou ter um filhote black and tan beleza? bom se eu tenho um animal black and tan que por algum motivo eu desejo reproduzir eu não aconselho porque se é uma característica que não é padrão da raça a gente quer tirar ela da raça e não manter mas eu sempre penso como geneticista que um cão não é uma única característica então vamos imaginar que esse cão aqui tenha características físicas e de comportamento maravilhosas a única falta entre aspas dele é a pelagem eu posso sim reproduzir ele e fazer uma limpeza desse gene nas próximas gerações querendo reproduzir ele com um animal fulgo por exemplo eu vou reproduzir com um fulgo se ele for do tipo de cima eu não vou reproduzir com esse fulgo se ele for do tipo de baixo por quê? porque se ele for do tipo de baixo eu vou ter um filhote nascendo black and tan de novo que é uma coisa que eu não quero certo? então a gente falou aqui da produção de feomelanina eu vou voltar uns slides só pra gente pensar o seguinte o gene A na raça está todos os animais deveriam ser AY AY eu não deveria ter a presença desse gene aqui certo? pelo jeito existe essa presença ele tá sempre ali escondido porque ele é recessivo mas o que eu quero é que todos os cães sejam iguais pra esse gene AY AY ou seja todos eles produzindo fulgo melanina no corpo inteiro sem ter as marcações tá? então ótimo temos a produção de fulgo melanina mas essa esse slide aqui já mostra colorações diferentes de fulgo melanina e agora a gente vai ver o que que dá essas colorações diferentes o que dá essas colorações diferentes vejam aqui a gente tem um esqueminha mostrando vários tons diferentes de fulgo melanina desde os mais fechados até os mais né os mais intensos digamos assim até os mais clarinhos o que determina isso é o gene I não é só ele tá pessoal mas é o gene que já foi identificado né porque se a gente olhar só pra esse gene I que vem de intensidade né a gente não vai conseguir explicar toda essa variação que tem aqui tá então o gene I é um dos genes que é o gene que a gente já conhece que me dá a variação de uma fulgo melanina bem clarinha pra uma no meio do caminho pra uma bem intensa tá vamos lembrar que esse gene I muitas pessoas chamam ele de gene de diluição também porque realmente né a gente tem uma cor ou mais intensa ou mais diluída né este gene ele atua somente sobre a fulgo melanina o que que isso significa que ele não vai fazer a cor ficar mais intensa ou mais fraquinha na pele na trufa certo então vejam o cão já vai ter fulgo melanina por causa do gene A em geral ele vai ser a Y a Y e aí junto com o gene I a gente vai ter a variação de cor dessa fulgo melanina vejam que todos esses animais não muda a cor da trufa que não muda a cor da pele esse gene não faz mais intenso ou mais diluído a cor da fulgo melanina aqui a gente tem obviamente pra outra raça essa essa uma amostra de pelos desses animais mostrando que a gente tem desde o não intenso até o meio do caminho até a fulgo melanina mais forte que embaixo tá mostrando ó tipo genético de cada um mais forte é isão isão vejam que aqui tem uma coisa diferente o isão isinho fica no meio do caminho e o isinho isinho é o que tem a fulgo melanina mais fraquinha certo aqui a gente tem um segundo gene de diluição que é conhecido há muito mais tempo que ele realmente é chamado de gene D por causa da diluição ele tem um papel bastante parecido que é o papel de diluir o pigmento mas vejam qual é a grande diferença diferença a grande diferença é que ele dilui somente eumelanina atenção estamos chegando num ponto crítico né que tem aqui uma dúvida em relação ao padrão da raça então olha só ele afeta somente eumelanina eumelanina tem tanto no pelo quanto na pele então se o animal tiver D ele vai ter a cor mais fechada preto ou marrom que não é o caso do Steff Bull preto vai ser preto no pelo e na pele agora se o animal tiver Dzinho Dzinho ele vai ter essa eumelanina diluída tanto no pelo quanto na pele ou seja a trufa fica com a cor diluída também os cães que eram pretos e são Dzinho Dzinho que é a característica recessiva então eles teriam a eumelanina preta eles vão ser azul azuis tanto no pelo quanto na pele olhos também são afetados eles ficam mais claros certo em outra raça não só no Pitbull mas em outras raças a gente tem eumelanina marrom que não é o que acontece no Steff Bull e aí essa diluição vai acontecer também vejam na trufa também então a diluição causada pelo GND que afeta a eumelanina é uma diluição que afeta também a trufa aqui outras raças só pra gente deixar bem claro o que é a diluição esse animal tem a eumelanina preta diluída esse doberma diluída pra azul esse animal tem a eumelanina marrom diluída pra Isabela aqui as duas cores duas cores possíveis do vai marona também o azul e Isabela certo então qual é a que acontece no Steff Bull é o azul porque simplesmente o azul essa raça não tem a eumelanina marrom pra ser diluída em Isabela tá aqui uma coisa que muitos de vocês já sabem a gente tem aí o primeiro gene que tem relação com problemas de saúde animais com coloração diluída qualquer coloração diluída mas a que interessa pra nós é o azul eles tendem a ter um problema de queda de pelo alopécia ou alopecia como quiserem a gente inclusive chama que é a alopécia da diluição da cor né o animal fica com uma aparência feia é claro ele vai perder pelo ele vai parecer que tem sarna é a primeira coisa que qualquer tutor suspeita e isso acontece acontece mais em animais com diluição e afeta as raças de maneiras diferentes a raça mais afetada de todas é o Doberman no Doberman a gente tem 80% dos animais com coloração diluída tendo alopecia por diluição de cor certo tanto é que não não é mais padrão do Doberman a gente tem as cores diluídas certo já não está no padrão da raça porque a prevalência de alopecia nesses cães diluídos é altíssima 80% tá agora em outras raças a gente não tem essa prevalência tão alta em cães diluídos então ó a diluição não é um problema em todas as raças e muito menos em todos os animais vejam a raça mais afetada eu ainda tenho 20% dos animais que tem cor diluída que não vão ter alopecia tá ah Fabiana por que boa pergunta ainda não se sabe por que que alguns cães diluídos tem alopecia por que que alguns cães diluídos não tem alopecia certo e aí vamos ver uma pergunta de criador que apareceu aqui o indivíduo desim desinho tem mais probabilidade de ter alopecia por diluição quando vem de um cruzamento desim desinho vezes desim desinho do que indivíduos que venham de um cruzamento desão desinho desão desão ou até esse outro tipo de cruzamento não não existe essa probabilidade diferenciada certo então quer dizer a pergunta é filhotes desinho desinho de pais que são diluídos ou de pais que não são diluídos esses filhotes desinho desinho eles têm a mesma chance de ter alopecia e o problema é que eu não tenho como saber como prever se eles terão alopecia ou não certo então ó a diluição traz problema de alopecia como regra não não é regra a alopecia é mais comum nesses cães não se sabe quando vai acontecer então o que eu sugiro para o criador porque obviamente isso é um problema na criação o doutor vai ficar insatisfeito e vai voltar no criador né então os cuidados possíveis são primeiro se o teu cão diluído já teve alopecia mesmo que tenha conseguido controlar é difícil mas mesmo que tenha conseguido controlar não reproduz este cão ele não é um reprodutor indicado para permanecer na reprodução certo então não reproduzir um cão diluído que já tenha tido alopecia e além disso um cuidado em relação às linhagens que vocês vão juntar pelo lado do pai e pelo lado da mãe o que eu quero dizer com isso vamos um pouquinho além do nosso raciocínio vamos imaginar que eu tenho aqui um cão que eu desenhei branquinho porque ele não tem alopecia é um cão por exemplo é um cão diluído que vocês querem reproduzir e ele não tem alopecia não basta eu olhar se o cão tem alopecia ou não tem eu preciso olhar o histórico familiar dele o ideal seria eu ter acesso a todos os irmãos que ele já teve a todos os filhotes que ele já teve a família completa dele mas o que eu proponho aqui para vocês é olhar o mínimo que é possível dar um pouquinho de trabalho mas é possível e me dar informação que olhar que eu estou propondo para vocês olhar o que a gente chama de análise do pedigree que é olhar quem vem no pedigree desse cão pais e avó e avós tá então olhando os pais desse cão digamos assim o pai desse cão não tinha alopecia a mãe tinha aqui os quatro avós um deles com alopecia vejam apesar de eu não saber o que causa alopecia nos cães diluídos eu estou vendo que o meu cão que não tem alopecia desculpa ele aparentemente tem a predisposição genética para ter alopecia porque olha os ancestrais que ele teve então isso significa que eu não vou reproduzir esse cão não é isso que eu estou propondo o que eu estou propondo é pegar esse cão aqui que eu quero reproduzir e vamos olhar a família do cão que eu vou juntar com ele vejam essa outra família aqui esse cão normal ele também tem a predisposição genética para alopecia então eu não quero juntar duas linhagens com essa predisposição genética esta reprodução não é uma reprodução adequada se eu quero cuidar para não ter alopecia na minha criação certo? esse outro exemplo aqui já é melhor né? o cão da direita por ele ter só o avô com alopecia e mais ninguém ele já é um cão com menos predisposição genética afinal de contas o avô passa metade da sua carga genética para cá e este é metade para o meu cão então já diluiu né? a carga genética desse avô então este cão aqui que eu quero reproduzir eu até posso reproduzir com este que tem esse tipo de família mas vai ser muito melhor se eu achar um terceiro para fazer esse casal que é esse daqui vejam o meu cão adorado que eu quero reproduzir que tem predisposição genética para alopecia eu vou reproduzir ele com um que aparentemente não tem então é isso que eu quero falar para vocês com relação a cuidar a união de linhagens certo? por favor volta ali volta ali o slide por favor é que o Thiago Guilherme Braz eu ia fazer essa pergunta após a apresentação mas as considerações que ele fez pode ir eu vou puxar um gancho pessoal obrigado aí por ajudar me ajudar assim eu não sou criador a educação secundial seria que fosse criadores aqui fazendo a mediação mas vamos lá eu vou passar eu não sei se você consegue ver aqui o que eu coloco em tela Fabiana não? sim tá então ele diz o seguinte não tem como prever se tem ou não alopecia por isso o risco de usar cães diluídos aliás errei cães com gene de blue pois a alopecia por diluição está na cor blue uma questão assim uma 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 questão assim não é a ver com o gene blue né é a ver com a doença né com esse problema então assim não tem a ver com o gene por ser por ser blue vamos dizer assim deve ser alguém outro que está escondidinho ali próximo a ele vamos dizer pode ter essa questão que você isso essa questão que você colocou aqui na tela então assim aqueles cães que estão em vermelho que na verdade tinha que ser azul é então assim se eu não tenho olhando pelo outro lado lá eu não teria um cão diluído lá ou seja eu não teria nenhum azul lá pode imaginar que todos os meus cães aqui são diluídos eu estou fazendo um pouquinho para pensar no problema não na cor entendi então assim eu não conseguiria se lá do outro lado tivesse um cão vermelho não sei se é essa cor pessoal se eu te falei besteira me desculpa se lá do outro lado tivesse tudo vermelho eu não teria eu não iria saber se esse outro fator eu vou chamar assim da alopecia estaria lá né porque esse gente esse seria desconhecido alopecia só acontece em cães diluídos então assim por si só é por si só eu não saberia se esse outro fator eu vou chamar de fator porque como a gente não sabe se é um gene um gene específico esse outro fator embora ele não estivesse se apresentando fenoticamente ou seja não fosse visível porque não seriam cores diluídas ele pode estar lá dentro escondido também né e aí quando aparecer o azul ele pode se manifestar pode exatamente e assim junto eu não sei se você conseguiu explicar sim vamos ver minha resposta ver se eu consigo fechar a tua pergunta junto com a pergunta do criador que estava escrita ali no chat eu quero falar para vocês que eu estou tentando fazer aqui um raciocínio para um criador que quer ter cor diluída ele quer manter a diluição e não para aquele criador que está com medo da diluição coisa que eu entendo completamente e que está querendo tirar a diluição da sua da sua criação é normal né é normal eu queria fazer isso afinal de contas é um é uma cor que dá problema realmente né então aqui o meu raciocínio foi quando é que eu vou poder reproduzir cães diluídos e diminuir a chance de ter alopecia fazendo isso que eu mostrei para vocês e aqui os meus cães vermelhinhos são cães com alopecia certo eu estou usando famílias que tem coloração azul e está certo o que o Eduardo falou se eu tiver cães aí que não são azuis eu não vou saber porque os cães que não são azuis eu não tenho ideia se teriam alopecia ou não sendo azuis até o pessoal do canil do staff se eu falei certo senão vocês me batam então o ideal seria usar na cruza uma outra cor que não seja outro azul na verdade não é isso né assim ó eu concordo mas fazendo assim tu estaria tirando o azul da tua prole é isso que tu quer sim mas assim na verdade o problema assim se você tem um azul que não tem problema é não tem problema exato aquele outro fator talvez não esteja presente exato exato né então não é a relação não é 100% certeza não não é exatamente justamente a gente a gente como criador sempre pelo menos eu né sempre aprendi que ah você repetir 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 vai como se fosse fortalecer o problema e ele vai aparecer não existe bem essa regra de que se ele se ele for do lado direito ali por exemplo dos branquinhos eles podem ser todos azuis podem ser todos azuis mas se nenhum deles teve alopecia tá querendo me dizer que aquela linhagem não tá trazendo problema junto com azul na verdade seria o contrário seria o ideal seria cruzar continuar cruzando aquele lá pra tirar o problema da alopecia exatamente aquele sim exatamente tá vendo pessoal como o conhecimento é importante olha aí já muda toda a dinâmica da criação desculpa Fabiana vamos seguir eu acho que essa questão tem mais aqui eu sei que a gente pode se aprofundar mas eu vou deixar depois a gente volta nela se for o caso tá bom ainda tem uma coisa pra finalizar com relação a essa coloração polêmica aí no staff tá vamos lá vamos lá qualquer coisa tá então olha só falando ainda dessa coloração azul a gente tem aqui essa questão né eu coloquei aqui uma fotografia de um cão que eu nem sei nem acho que nem é staff mas só pra gente pra gente exemplificar né uma fotografia que é aparentemente a de um cão azul com uma trufa preta fiquei fiquei pensando será que isso é uma fotografia real é uma fotografia modificada será que o cão foi maquiado por que que eu tô falando isso simplesmente porque não existe como não existe como o cão ser azul com trufa preta e eu sei que isso está no padrão da raça de vocês se vocês querem uma confirmação minha de que se tem como ou não tem estou confirmando não existe como isso acontecer porque simplesmente a diluição acontece pra pigmento eomelanina esse pigmento é o mesmo que tá no pelo e tá na pele inclusive tem um pouco no olho também diga Eduardo depois eu te passo um produtinho que uns criadores de chá usavam com chá os cremes né que o nariz também fica fígado e de repente o nariz aparece preto ninguém sabe da onde né mas é um dos produtinhos aí que o pessoal acaba usando mas às vezes é ou o photoshop né é outra técnica também bastante eu falei né ou é manipulação da foto é a maquiagem exatamente mas então é mais eu não sei se tu consegue ver o chatzinho ali do lado eu saio da apresentação peraí que eu passo aqui tá bem polêmico o assunto aí da questão da cor mas eu acho que a gente volta no final porque depois eu não sei se depois vai dar se a gente começar a se aprofundar na questão da cor agora pessoal a gente vai de repente a gente consome o tempo da doutora Fabiana e eu prometo que a gente volta no assunto aí a gente debate bastante pode ser eu tô agora claro eu tô dando uma olhadinha rápida só nas últimas perguntas tá a Catarina escreveu que o azul às vezes tem pelo quebradiço sim isso já é uma característica de alopecia tá só que não é uma alopecia tão grave né então esse animal aqui já tem problema tá o Tiago escreveu que um blue oriundo de cruzamento de pai e mãe preto ele pode ter alopecia pode pode qualquer cão desinho-desinho pode ter alopecia e o desinho-desinho pode vir de pai e mãe preto certo então o Rafael escreveu então criar azuis saudáveis não tem problema e a Catarina colocou gente cuidado muito obrigado Catarina porque eu ia dizer a mesma coisa gente cuidado né voltando pro meu slide aqui ó eu não tô falando pra vocês reproduzirem o cão só porque o cão é azul e saudável isso é um risco de qualquer maneira eu tô falando pra vocês olharem a família dele pra saber se esse cão que não tem alopecia tem a predisposição genética pra isso ou não e ainda fazendo isso não é garantia então obrigado Catarina concordo contigo gente cuidado não é sair fazendo isso e tendo certeza que não vai ter problema o que eu tô propondo aqui pra vocês é uma maneira de diminuir a prevalência de diminuir o acontecimento de alopecia mas não é garantia certo então outras perguntas sobre esse assunto a gente volta realmente no final tá então se vocês querem garantir que não nasça um cão azul porque vocês não querem esse padrão porque tem o problema do de não ser de não vocês não vão conseguir um cão azul com trufa preta pra satisfazer o padrão não vão então de repente vocês não estão querendo o cão azul vocês tem que cuidar quais cães pretos vocês estão reproduzindo porque este casal aqui vai dar 25% da prole azul afinal de contas ambos tem desinho certo agora se o mesmo fenótipo de casal dois cães pretos um deles é desão desão eu nunca vou ter um filhote diluído certo então como é que eu vou saber se os meus cães são os meus casais são ambos desão desinho ou se eu tenho um deles que é desão desão a única forma de saber é através de exame de DNA gene D que eu vou procurar no laboratório certo e se eu tenho cães que são azuis eu preciso fazer teste genético não não vai gastar dinheiro com isso simplesmente porque no teste genético vocês vão fazer para o gene D o que vai vir de resultado vai vir que ele é desinho desinho claro é uma característica recessiva bastava estudar um pouquinho sobre a diluição para saber que esse animal é desinho desinho não precisava gastar dinheiro e se ele produziu também ele vai ser desão desinho também né se ele teve algum descendente azul é claro se já ter vou voltar aqui alguns slides ó se já nasceu um filhote assim boa Eduardo eu não preciso gastar com teste genético eu tenho certeza que eles são desão desinho certo bom importante tem vários tipos de teste genético para o gene D porque cada raça tem um gene de diluição diferente para o staff bull o gene correto o teste correto é o teste para o gene D1 tá alguns laboratórios vão testar D2 D3 cuidado não é o teste correto para o staff bull qual é o risco de fazer um teste errado o laboratório tá testando se o animal por exemplo tem Dzão ou tem D2 Dzinho 2 se vocês vão mandar DNA de staff bull vai aparecer Dzão Dzão porque o laboratório não tá testando o D1 certo e aí vocês tem um resultado errado e já aconteceu comigo inclusive já consegui ser ressarcida né porque o laboratório não tá testando o adequado para a raça de vocês certo então agora a gente vai passar para o padrão tigrado preto e tigrado tá então aqui eu tenho duas fotos de cães tigrados com padrões completamente diferentes gostaria de lembrar vocês que uma coisa que eu consigo prever é qual é a cor de fundo desse padrão tigrado esse animal aqui ele é um avermelhado né já esse animal aqui o padrão de fundo é o fulvo eu consigo prever isso olhando o GNI porque esse animal aqui tem a feumelanina mais intensa então ele é isão-isão o animal da direita com a feumelanina bem clarinha é isão-isinho-isinho tá isso é uma coisa que eu consigo prever o que que eu não consigo prever e aí vai estar numa pergunta que um criador mandou o que eu não consigo prever é se esse animal vai ser tigrado fechado ou se ele vai ser um tigrado mais aberto ou isso é completamente aleatório ou tem algum gene ainda não descoberto que determina a variação desse padrão tigrado tá então vamos lá o gene pra tigrado é o gene K vejam que ele tem o KBR e ele tem o KY KBR vai me dizer que é o padrão tigrado então vejam KBR é dominante sobre não ser tigrado mas em outras no material que eu li de Stapbull falava só desses dois tipos aqui certo no entanto eu tenho certeza por isso que eu coloquei aqui ó existência provável na raça é a minha certeza eu não vi nenhum material falando disso também tem um terceiro gene K que tem outras raças que é o casão que determina a coloração preta certo então três tipos de gene K o mais dominante é o preto preto fechado e quando o animal é tem casão não vai aparecer nada do que acontecia lá no GNA então lembra que o GNA dava aquela coloração vermelhada a Y a Y no Stapbull não vai aparecer quando o animal for casão alguma coisa quando ele for KBR ele vai ser tigrado e quando ele for KY aí sim o GNA vai aparecer certo e outros genes vão aparecer então vamos ver alguns exemplos aqui cruzando dois cães pretos que sejam casão casão eu não posso ter um cão tigrado simplesmente porque o tigrado é o KBR e KBR não existe nem no macho nem na fêmea certo agora se esses cães pretos forem desse tipo vejam que eles ainda são pretos tem o KBR ali escondido 25% da ninhada vai ser tigrado como é que eu vou saber se o meu casal preto é assim ou é do tipo do slide anterior pelo teste genético do GNK certo outro exemplo um casal de cães tigrados será que eles obviamente podem ter filhotes tigrados mas será que eles podem ter um cão vermelho se forem desse tipo não porque o KY veio do cão da direita mas não o outro KY não tinha onde eu viver agora se for desse tipo de casal pode ó KY veio do da mãe KY veio do pai como é que eu sei se o meu casal é assim ou é como o slide anterior pelo teste genético do GNK certo e se eu tenho dois cães vermelhos será que eu posso ter um cão tigrado nascendo a partir deles não a princípio eu não posso porque o tigrado é dominante sobre o KY que deixa aparecer o vermelho então cães vermelhos não podem ter filhotes tigrados certo se aparecer alguma pergunta aí que for relevante a isso Eduardo por favor tu me para porque eu não enxergo as perguntas enquanto eu estou apresentando então vejam se eu tenho um casal assim e eu quero saber como é que eles são para saber se vai nessa em quanto de grado ou não vai eu não preciso gastar com teste genético vamos lá então já que você mandou vamos às considerações e perguntas aqui eu vou pular eu vou pular a pergunta do Rafael porque eu acho que não tem a ver especificamente mas depois no final eu volto a ela prometo vamos lá o Fernando Simões falou mas o preto do Strafbull sempre tem um tigrado no fundo aí a Marcela falou Edu importante isso que o Fernando falou ok estou falando então aí a Catarina falou e a maioria dos livros sempre falaram que o preto verdadeiro não existe a Catarina na verdade não é a Catarina isso aqui altera o teu nick porque eu vou falar Catarina aqui porque eu não vou me lembrar quem é a Catarina é o Durval é bem parecido né bom eu vi quando eu estava estudando o material do Strafbull eu vi isso eu vi que quando vocês testam o GNK vai aparecer o KBR ou o KY né mas pela genética que eu entendo de coloração de pelagem não tem como não ter o GNK o que eu acho que pode acontecer é o animal ser casão e ter o KBR junto e este animal já vai ser tigrado mas um tigrado bem fechado pode acontecer isso tá agora o GNK tem esse tipo casão em outras raças e eu acho que estão achando até agora que não tem no Strafbull mas honestamente eu não consigo imaginar como pode não ter vou dizer vou dizer pra vocês por que olha aqui esse slide ó o cão preto o cão que tem o casão o casão em outras raças ele esconde o gene A ou seja o gene pra o animal ter femelanina ser vermelho e isso vai explicar uma pergunta de um de vocês daqui a pouco já o cão que tem KY que não é tigrado ele deixa o GNA aparecer se eu não tivesse o casão eu não ia ter isso aqui sendo escondido e isso não ia poder aparecer depois tá eu acho que isso vai ficar mais claro nas próximas perguntas que vocês fizeram que foi através dessas perguntas que eu cheguei a essa conclusão né que eu tenho praticamente certeza que o casão existe na Staff Bull sim tá e aí eu vou ter por exemplo o cão sendo mais tigrado mais fechado sendo casão KBR e não KBR alguma coisa tá então assim então assim pra quem tá com uma dúvida né o negócio é testar no final da da live ali a doutora Fabiana já vai passar os os locais pra fazer o teste e tudo mais eu até vi alguns criadores que me mandaram dúvidas aparentemente aparentemente não teve um criador que me mandou dúvida que já fez esse teste e aí eu tenho ali uma coisinha pra falar com relação a esse teste e a dúvida que ele mandou certo então podemos seguir pessoal vamos lá vamos dar uma olhadinha vamos fazer assim ó vamos dar uma olhadinha nas perguntas que vocês me mandaram e aí se continuar se eu ainda não consegui ter sido clara a gente volta nesse assunto do preto tá então olha só a pergunta foi essa pergunta aqui que me fez chegar essa conclusão do que eu tô passando pra vocês teve um criador que me perguntou de um cruzamento entre um cão cinza um cão vermelho é possível que nasça algum cão cinza se sim por quê né então vamos ver por que que pode acontecer o gene de diluição vamos lembrar ele só afeta o melanino então pro animal ter eumelanina ele tem que ser exão ou ele tem que ter o gene casal o vermelho é a femelanina né ele produz femelanina gene a certo então vamos ver o cão azul cruzando com o cão vermelho esse cão azul aqui não interessa o que ele tem no gene a ele pode ter não interessa não o que eu quero dizer é que ele pode ter qualquer coisa que não vai aparecer porque se ele é azul o que tá aparecendo nele é a eumelanina certo então por que que ele é por que que ele tem eumelanina ele só pode ter eumelanina por causa porque ele é casal ah mas ele não pode ter eumelanina porque ele é exão exão só por causa do exão exão ele não teria eumelanina só por causa do exão exão então ele é casal ele é ai aqui tá errado ele é desindezinho né porque ele é diluído tá errado aqui eu dei o espaço e mudou pra letra maiúscula no gene a tanto faz o vermelho ele é ky ky aí o criador que fez essa pergunta me disse assim esse vermelho nunca teve um cão azul na 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 sua linhagem ai perdão nunca teve um cão azul na sua linhagem é porque não interessa o que que ele tem no gnd não vai aparecer o que ele tem no gnd se o que tá aparecendo nele é a feumelanina e aparece a feumelanina em quem aparece a feumelanina no animal que é ky ky esse cão aqui ele pode ser desão 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 desinho ou desim desinho ele pode ser qualquer coisa no gnd o que eu sei é que no gna ele é ay provavelmente ay ay certo então quando eu cruzo um cão vermelho mesmo que eu nunca tenha tido na linhagem passada né nos ancestrais cães azuis por que que eu nunca tive porque eles sempre foram ky ky e ay ay por isso que eles sempre nunca foram nunca produziram emelanina né quando eu cruzo esse cão com um azul eu posso sim ter filhotes azuis por que? porque eu vou ganhar daqui o casão e daqui o ky daqui eu vou ganhar um desinho e daqui outro desinho ou seja esse animal está produzindo eumelanina e essa eumelanina está sendo diluída e não interessa o que ele tem no gna porque ele tem eumelanina e pra ele ter essa eumelanina que encobre a feumelanina eu vou voltar um slide a única eumelanina que encobre a feumelanina que ele produz é a eumelanina produzindo pelo gene casão certo? então os cães azuis eles tem casão sim os cães pretos que vocês me disseram que não tem né pelo menos um casão eles tem mesmo que eles sejam um preto bem fechado com tigrado de fundo tá e aqui tem a outra pergunta sobre essa questão do tigrado ó sabemos que no staff chamamos de preto pro alelo casão geneticamente ele é KBRKBR ou KBRKY e aí eu fico me perguntando já com com essa pergunta aqui me perguntando será que o laboratório que fez esse teste aqui dizendo que o animal era KBRKBR ou que ele era KBRKY será que na na técnica que ele fez no laboratório ele procurou o gene casão ou não né como esse criador falou o alelo casão ou não né porque o animal que é praticamente preto é uma possibilidade é esse animal ter o casão certo então ó mas temos também o staff que chamamos de tigrado no qual o staff aparece como tigrado muito aberto aqui tá bem mais aberto na prática de criação sabemos que 90% das vezes que cruzamos o cão preto com vermelho o resultado é esse tigrado mais aberto até aí tudo bem eu tenho um cão quase né preto quase preto aqui ele poderia ser assim por exemplo ou ele poderia ser casão KBR e eu tô cruzando com vermelho não tem problema nenhum acontecer isso porque eu estou tendo aqui ó um preto com vermelho e o meu filhote tem um tigrado mais aberto ok agora a última pergunta 10% das vezes sai ele num tigrado fechado que chamamos de preto porém geneticamente todos são KBR KY esta é a minha dúvida de verdade esta é a minha dúvida eu até me disponho a falar com o criador que me mandou essa pergunta pessoalmente a pegar qual foi o laboratório que ele que ele fez o teste e entrar em contato com o laboratório porque eu tenho realmente essa dúvida tá então ó então sabemos que não podemos generalizar no entanto podemos afirmar que em todas as vezes ou na enorme maioria das vezes o tigrado aberto é genericamente KBR KY teoricamente eu diria pra vocês que o mais fechado é KBR KBR e o mais aberto é o KBR KY mas pelo jeito não é o que tá aparecendo nos testes de vocês né aqui a gente tem um outro exemplo ó que dá exatamente o contrário da minha hipótese então eu eu gostaria de entrar em contato com esse laboratório pra saber se o gene casão foi testado ou não porque se não foi testado pode estar trazendo um erro nessa nesse laudo desse laboratório certo eu não vejo por que não ter o casão nessa raça pra mim isso é assim uma coisa que passou em outras raças tem o casão e é a única forma que a gente tem de explicar o animal que é praticamente preto certo aqui ó esse criador me mandou até fotografias falando que esse cão aqui que tem o tigrado mais aberto opa desculpa veio com o resultado KBRKBR e o que tem mais fechado KBRKY e na minha no meu conhecimento das outras raças tudo que eu vi até hoje seria exatamente o contrário então a minha impressão aqui é que o gene casão não está sendo testado no Steph Bull mas ele existe certo de verdade quem quiser entrar em contato comigo pra gente ver tentar um contato com o laboratório que tá fazendo esse teste vamos ver o que eles estão testando eu me disponho a contactar tá então assim deixa eu ver se eu entendi essa questão do teste então quando o pessoal manda o teste pro laboratório o laboratório olha ah é um Steph Bull então eu não vou olhar o gene casal porque ele não existe entre aspas ele não existe na real isso não quer dizer que os caras vou testar pra confirmar que não existe então isso pode ter acontecido exato exato é tá vamos vamos seguir então o pessoal tá botando mais coisa aqui mas a gente vai no final depois a gente debate mais um pouquinho no final tá então agora a gente vai falar da parte de manchas né manchas brancas e o branco em si tá aqui a gente tem diferentes fotografias né e eu só queria lembrar vocês que este tipo de mancha aqui que pode ser até menor né ela pode ser às vezes só uma mancha quase inexistente branca ela não ela é o único tipo de mancha no cão que não tem determinação genética certo que é completamente aleatória e que pode acontecer por sem sem nenhuma determinação genética comprovada tá o que acontece nos cães durante o desenvolvimento do embrião é que as células que produzem pigmentos melanócitos elas são produzidas a partir da coluna vertebral digamos assim pra ser mais simplista e elas começam a migrar no corpo do animal em direção ao abdômen em direção ao peito então imagine que os melanócitos estão migrando no embrião em direção ao abdômen ao peito certo se a velocidade com que isso está acontecendo essas células produtoras de pigmento for normal elas vão chegar até o final e o animal vai ser inteiro da mesma cor elas vão chegar até o peito e a barriga e o animal vai ser inteiro da mesma cor porém se essa velocidade de migração dos melanócitos for retardada por algum motivo o animal vai nascer e elas não vão ter chegado ainda no peito e no abdômen certo então ele vai nascer com essa com essa parte sem coloração sem melanócitos que estão trazendo pigmentos tá o que que faz retardar isso durante a gestação não existe nada comprovado a única coisa que eu já li mas que eu não sei se é verdade é que a fêmea possa ter passado frio durante a gestação dela e aí esses filhotes tiveram uma migração mais retardada mas isso não está comprovado até onde se sabe essa migração mais lenta e portanto a mancha branca no filhote sem nascido é aleatório certo então aqui a gente tem uma mancha branca que não tem nada a ver com genética tá depois a gente vai ter aqui o colar irlandês que sim tem uma determinação genética então nesse animal tem o colar irlandês que tem aqui também a ponta do focinho branco mas que não chega a ter a divisão esse animal já tem a divisão então esse animal com colar irlandês ele é geneticamente igual a esse daqui aqui a gente tem um animal que tem mais área branca né a gente vai chamar ele de pillboat e aqui a gente tem o cão branco tá então é o GNS que determina esse tipo de padrão vou voltar um slide lembrando que em que parte do cão estão as áreas coloridas é completamente aleatório claro o colar irlandês a gente tem essa padronagem aqui em volta do pescoço né muitas vezes dividindo a cara ao meio né mas se eu tô falando desse cão aqui ou se eu tô falando desse cão aqui onde é que ele vai ter uma mancha preta será que o filho dele sendo geneticamente igual a ele talvez vai ter a mancha preta no mesmo local no dorso não a localização das manchas coloridas é aleatória tá e dali a pouco eu vou ter esse cão aqui e eu vou reproduzir ele porque eu quero que os filhotes nasçam com a cara dividida não é garantia certo isso é aleatório esse gene S ele tem quatro tipos diferentes certo S é o dominante o animal não tem manchas ou se tem manchas brancas ele tem no máximo 10% que é aquela parte que não tem nada a ver com a genética tá mais parte mais frontal tá então vejam isso é o dominante eu coloquei aqui S traço porque esse cão pode ser S e no segundo gene ele pode ter qualquer uma dessas coisas depois a gente tem o gene do colar irlandês SI ele pode ter ou outro SI ou um SP ou um SW o animal que é branco com muitas manchas coloridas ou seja ele tem mais de 30% de branco ele é um animal que é SP ou Pilbant e no segundo ele tem outro SP ou SW e aqui a gente tem o animal branco ou praticamente branco que é o SW SW é o mais recessivo tá então olha só animal totalmente colorido com pouquíssimas áreas brancas vejam os tipos genéticos que ele pode ser ele pode ser qualquer um desses tipos genéticos aqui aqui eu tenho um animal com colar irlandês ele pode ser com esses três tipos genéticos aqui embaixo aqui eu tenho animal Pilbant pode ser de dois tipos genéticos SPSP ou SPSW lembrando que eu ainda posso ter o flash né não sei se vocês chamam dessa maneira nessa raça que são menos áreas brancas que o Pilbant né e por causa disso não tem nenhum problema de saúde nenhum problema auditivo porque tem menos áreas brancas a gente vai falar dos problemas de saúde certo então esse animal aqui o flash ele é completamente saudável com relação a audição aqui ele ó ele tem ele não é não é tão fechado o preto dele como é como seria se fosse um escisão escisão por exemplo né e aqui a gente tem o colar irlandês com SP ali escondido então ele tem menos áreas brancas do que seria um animal Pilbant agora o animal Pilbant realmente aquele que tem dois genes SP ele tem muitas áreas brancas e por ele ter muitas áreas brancas ele tem mais chance de problemas de audição tá como é que vai nascer esse animal aqui eu digo mais chances eu não tô dizendo certeza eu tô dizendo mais chances tá por que que será que acontece isso de problema de audição com coloração branca gente vamos pensar melanócito é a célula que produz o pigmento quando eu enxergo e esse cão aqui eu coloquei ele porque ele é muito bom pra isso que eu quero falar pra vocês quando eu enxergo um cão que tem uma região colorida da cabeça e uma região descolorida o que que eu tô enxergando eu tô enxergando onde ele tem melanócitos na pele no pelo onde ele tá produzindo pigmento certo então o lado esquerdo da cara dele com é colorida eu sei que nessa região do corpo dele do lado esquerdo do corpo dele ele tá tendo melanócitos isso significa que ele tem melanócitos na pele produzindo pigmento pro pelo e ele tem melanócitos também no ouvido oi melanócitos no ouvido sim ouvido interno tem melanócitos pra que funcione corretamente papel do melanócitos acontece nesse órgão também certo o lado direito da cara dele o que que eu enxergo não produz pigmento isso é o que eu tô enxergando externamente mas é muito provável que o ouvido dele também não tenha melanócitos que é uma coisa que eu consigo enxergar externamente não tem melanócitos nessa região aqui e a ausência de melanócitos ou menos melanócitos no ouvido é o que traz problema de audição inclusive é muito documentado a surdez unilateral nesses cães eu vou ter o lado esquerdo ouvido normal o lado direito o animal é surdo daí não é completamente surdo certo agora o animal que tem mais áreas brancas eu tenho mais chances de no ouvido ter áreas brancas também claro eu não vou não é a cor que me interessa no ouvido é a presença de melanócitos certo então esse animal pilbado o pilbado realmente ele é spsp o spsp pode nascer a partir de vários tipos de casais aqui tá um exemplo tá então esse animal aqui colar irlandês com colar irlandês se ele em vez de ser sisi ele for ssp e o outro também é quando eu vou ter um filhote nascendo assim certo aqui outro exemplo animais que eram coloração com s ssp com outro ssp é quando eu vou ter um pilbado também ah mas então tu tá dizendo que não é pra gente ter nunca nascendo pilbado não estou dizendo isso só estou dizendo que animais com muito branco tem mais chance de surdez é certeza não não é certeza é mais chance certo ah e os brancos bom pessoal os brancos mais chance ainda porque se eu tenho quase nada de branco e vejam que esse animal aqui de baixo ele tá me mostrando que ele tem pigmento na pele ele tem pigmento na pele ele não é um albino né o albino seria um problema nem tô falando do albino aqui porque o albino é raríssimo né agora esse animal aqui de baixo ele não é albino ele tem pigmento na trufa ele tem pigmento nos lábios só que ele não tem pigmentação no restante da pele e nem no pelo bom e esse animal aqui como é que será que é o ouvido interno dele será que tem melanócito não sei mas é muito alta a chance de não ter por isso a surdez é comum nesses animais aqui aqui vai ser fácil que esse cão tenha audição no ouvido esquerdo e surdez no ouvido direito certo estou dizendo que a surdez é comum mas tem como eu saber quando é que vai ser surdo o cão branco não tem como saber né então estáfibu branco pergunta de criador o que a gente deve ter cuidado como eu disse a surdez é mais comum nesse animal mas não é regra tá ela é associada com o branco na cabeça e nas orelhas e não tem como saber quando vai acontecer a surdez quais são os cuidados possíveis pra eu diminuir a chance de nascer filhotes que tenham surdez primeiro é cuidar pra não reproduzir branco com branco porque quando eu reproduzo branco com branco eu vou ter eu estou reproduzindo duas características dois animais com características recessivas eu vou ter os filhotes praticamente todos brancos e aí eu tenho uma chance muito alta de surdez em algum filhote daniado certo além disso se eu já tenho um cão branco que seja surdo não reproduzir esse cão porque vejam esse cão além de ter a genética pro branco que é o que eu estou enxergando ele também tem junto uma genética pra ser surdo que genética é essa não sei não se sabe uma pergunta essa surdez é uma surdez que acontece numa idade jovem não é uma surdez que vai acontecer aquela surdez do cachorro que ficou velho é congênita o filhote nasce surdo certo certo e aí a análise clínica pra detectar essa surdez quando o cão é surdo em ambos os ouvidos é fácil detectar a gente qualquer claro que é legal uma análise clínica também mas é mais fácil a gente detectar que um cachorro é surdo de ambos os ouvidos agora quando a surdez é unilateral é mais complicado porque o cão vai responder aos estímulos então só realmente a análise clínica pra ter certeza eu sugeriria fazer a análise clínica sempre que o cão é muito claro pra saber se ele não tem a surdez unilateral certo e a terceira o terceiro cuidado que eu preciso tomar quando eu tô querendo ter o meu plantel com muitos cães brancos é o mesmo cuidado que eu já passei pra vocês quando a gente falou da diluição e da alopecia que é cuidar a união de linhagens tá então vejam aqui ó novamente digamos que eu esteja trabalhando só com cães brancos tá só cães brancos o que que são os meus vermelhinhos aqui é o animal que é branco e é surdo então vejam eu peguei um cão que é branco e é normal mas a mãe dele já foi surda o avô dele já foi surdo esse meu animal aqui apesar dele não ser surdo ele tem a predisposição genética pra surdez ou é muito provável que ele tenha então eu não vou juntar este cão com um cão branco normal que também tem a predisposição genética agora eu posso juntar esse animal que é normal com predisposição genética pra surdez com um cão com esse tipo de família e é melhor ainda se eu juntar se eu fizer um casal de um cão branco normal com predisposição genética se eu reproduzir ele com um cão branco saudável com a audição normal que não tenha nenhum caso de surdez na família mesmo que os cães sejam brancos certo então essa é a proposta pra gente diminuir a chance de surdez não é certeza tá isso é uma coisa que acontece em todas as raças não é característica do Stakbo em algumas raças a gente vai ter a utilização periódica de cães com mais pigmentação por exemplo Samoyeda que utiliza cães biscoito que tem a coloração são brancos também mas que tem mais coloração que demonstra que tem um pouquinho de femelanina na ponta das orelhas por exemplo certo olha só que interessante o Papillon que é essa raça aqui que tem como padrão ter as orelhas toda essa parte da cabeça das orelhas colorida mesmo que seja inteiro branco o Papillon não tem surdez por que será? porque a cor externa tá me mostrando que o ouvido tem melanossas certo? então a gente precisa trazer isso de outras raças e tentar não ficar só repetindo cruzamentos de brancos com brancos e menos ainda se na família desses brancos tiver surdez certo? Eduardo tudo ok aí? não, tudo ok ok beleza então eu terminei com vocês os genes de coloração e agora o que eu vou falar rapidamente é um pouquinho pra gente finalizar o assunto é um pouquinho sobre a diferença entre os cães padrão da raça e os cães exóticos né que é uma coisa bem bem polêmica né então o que que é por definição cão exótico é o cão que está fora do padrão da raça tem uma cor fora do padrão da raça tá então por por querer reproduzir ou sem querer né produzir um filhote com cor exótica a gente vai ter aqui um exemplo de um staff bull o fígado se o fígado não está no padrão da raça é uma cor exótica né então essa cor exótica bezinho bezinho o fígado necessariamente vai ser bezinho bezinho no staff bull todos os cães são bezão bezão é por isso que essa cor tá fora do padrão de onde veio o bezinho veio de uma mistura com outra raça eu coloquei aqui o exemplo do américa pitbull que seria o mais provável de ser utilizado nessa mistura e eu não estou dizendo por favor que o criador deste animal aqui cruzou os pais e o pai ou a mãe era o pitbull eu não tô dizendo isso esse criador pode ter feito tudo certinho cruzou pai e mãe com pedigree tinha os avós também tinham os bisavós também tinham o que eu estou dizendo é que em alguma geração pra trás quando o criador não tem mais como checar isso foi utilizado um american pitbull e aí foi inserido um gene bezinho esse gene bezinho veio vindo ele é recessivo né veio vindo geração após geração sem ninguém perceber até que esse criador deu o azar de pegar dois cães bezão bezinho e aí nasceu um filhote fora do padrão filhote figa certo então qual é o problema de ter um cão exótico vou voltar aqui se a gente está falando dessa situação que o criador foi pego de surpresa e apareceu uma cor diferente eu não vejo como um problema claro é ruim pro criador ele não vai né ele vai ter um cão fora do padrão nenhum criador que se preze quer isso né mas não é um problema necessariamente porque foi uma coisa eventual e né aconteceu sem querer e esse criador agora vai procurar aconselhamento pra que isso não se repita certo o problema é o criador que eu tenho praticamente certeza que não existe nenhum nesse grupo mas é o criador que quer produzir essa cor exótica de propósito tá então como é que esse criador chega nessa produção por que que a criação de um exótico é um problema pra qualquer raça aqui eu coloquei um exemplo tá eu tenho um staff vermelho e esse criador quer ter um staff exótico quer ter um staff com fígado né e ele reproduz esse staff vermelho com um pitbull fígado ele vai ter aqui na ninhada uma avaliação nessa ninhada especialmente na primeira geração que ele fizer ele vai ter uma avaliação ele vai ter filhotes mais parecidos com pitbull ele vai ter filhotes mais parecidos com staff e se ele tiver dois filhotes ele não quer pitbull né ele quer animais que sejam parecidos com staff né então primeiro primeiro problema é o descarte desses animais aqui o que ele vai fazer com esses animais que ele não quer será que o criador que tá fazendo isso vai ter o cuidado de descartar esses animais da maneira correta quero dizer doação responsável nem sempre né então só o descarte de animais indesejados já é o problema segundo problema se esse criador quer ter um staff na sua linhagem um staff fígado ele vai reproduzir este cão dessa linhada que saiu como ele queria com o seu irmão porque a gente faz isso quando a gente quer manter a característica nova na criação é a consanguinidade a ferramenta que a gente usa só que a consanguinidade acentuada nessa geração e na próxima e na próxima pra ter o staff com a cor que ele quer e ter sempre nas linhadas vai trazer o aparecimento de doenças genéticas tá então vamos falar um pouquinho sobre isso as doenças genéticas que vão vão aparecer nessas gerações não é porque eu misturei raças mas sim porque eu tive uma falta de controle nessa mistura né afinal de contas eu se eu tô produzindo cães mestiços eu não tô mais registrando ninguém registra com mestiço né se eu não tô mais registrando eu perco a informação de ancestralidade eu perco qualquer informação de quais animais eram saudáveis quais animais eram doentes é a falta de controle que me traz o problema de doenças tá esse mestiço que eu produzi o criador diz né eu tenho o staff bull exótico talvez fisicamente externamente ele até seja parecido com o staff bull e aí o criador se né se acha no direito de dizer é um staff bull exótico mas e o temperamento ele é de staff bull ou ele é mais parecido com o pitbull e a saúde será que ele vai ter chance só de ter displasia coxfemoral que é uma doença importante nessas raças ou será que ele vai ter também hiperuricosúria que é uma doença comum no pitbull então vejam eu somei as doenças no mestiço e fora que se eu inseri por exemplo pelagens que tragam problemas de saúde não é o exemplo aqui mas se eu inseri o merle eu ainda tô trazendo também problemas de saúde pra esse animal exótico certo então só pra gente voltar aqui vou voltar alguns slides pra gente pensar o problema do exótico é que pra fazer um exótico eu vou estar descartando cães que eu não quero eu vou estar fazendo consanguinidade acentuada e por isso provocando aparecimento de doenças porque a consanguinidade acentuada assunto de outra live vai fazer isso realmente e ainda por cima esse staff bull mestiço que eu produzi ele é um animal que tem mais chance de ter doenças de ambas as raças utilizadas certo e eu não e eu tenho isso de mais chance simplesmente porque eu não tive o controle eu não tenho animais que foram registrados eu não sei quem são os pais quem são os avós realmente certo então assim deixa eu ver aqui não sei surgiu alguma pergunta com relação a esses exóticos na verdade eu tenho uma pergunta aqui mas eu não sei se tem a ver com eu acho que não se eu falar que tem eu posso apanhar então mas é uma pergunta que surgiu aqui o pessoal mandou uma foto mas depois a gente conversa tá bom tá bom vamos ver tomara que dê teu então olha só eu terminei o assunto da palestra e aqui eu coloquei ainda algumas perguntas que me foram enviadas que eu achei que não não cabia no meio da palestra tá então essa daqui na verdade eu comentei ao longo da palestra eu só queria deixar bem claro retomar isso porque me perguntaram quais cruzamentos de cores devemos ter cuidado nós falamos é um cruzamento crítico é o cruzamento de cães diluídos né a gente conversou o que eu preciso cuidar quando eu cruzo cães diluídos a gente falou também do cruzamento de animais com muito branco né então tentar nesses dois casos avaliar as linhagens de pai e mãe tanto com relação a alopecia quanto com relação a surdez não adianta eu preciso ter esses dados de pais e avós no mínimo né pra saber se essas linhagens estão trazendo esse problema junto com essas coisas tá que mais que eu devo cuidar com relação a cores cuidar o black and thumb cuidar o fígado simplesmente porque são fora do padrão mas não porque tem a ver com nenhum problema de saúde né se eu estou com medo de aparecer black and thumb porque alguma vez já apareceu eu preciso testar os meus cães pro GNA né e lembrando sempre que eu preciso avaliar quais cães eu vou testar porque tem cães que não precisarão ser testados um casal que já teve um filhote black and thumb eu não preciso mais testar certo eu preciso talvez testar os irmãos desse casal os irmãos desse macho os irmãos dessa fêmea tá a mesma coisa pra fígado né e testar o GNB pra animais selecionados certo segunda pergunta final se não me engano são cinco quais as composições e alelos das cores dos staffs aquela coisa do AY AY KBR e assim por diante eu dei risada porque a pessoa falou aquela coisa é isso aí que eu vim mostrando pra vocês ao longo dos slides eu fiz alguns exemplos aqui tá mas eu vou usar o primeiro e o segundo pra ficar claro né quando eu penso que eu quero pegar um animal e determinar aquela coisa da composição genética dos todos os genes é impossível pra qualquer um e gente é impossível pra mim olhar o animal e já sair fazendo de cabeça eu pego a minha palestra e vou de slide em slide vocês vão ter essa palestra agora fica mais fácil pra vocês conseguirem fazer se não conseguirem me chamem né aqui por exemplo até vou reforçar o link pessoal vai continuar o mesmo tá depois eventualmente ela pode até se tornar pública mas pra vocês que estão aí estão nos vendo o link vai ser o mesmo às vezes o que acontece é que após a live o YouTube ele meio que retira reprocessa pra diminuir o tamanho e joga de novo tá às vezes ele faz isso mas a live vai estar no mesmo o endereçozinho que tá aí pra quem tá no computador é vai ser o mesmo então é muito é muita coisa é muita coisa é muita coisa volta 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 e vê de novo com calma anotando fazendo as anotações tudo certinho é uma dica legal e outra coisa é a live que a doutora Fabiana fez lá no Canel Clube do Rio Grande do Sul aquela faz primeiro vai lá primeiro tá lá aberta faz aquela primeiro depois volta vem nessa daqui aquela é pré-requisito né é isso aí tá então aqui vamos pegar um exemplo desse cão né esse cão vermelho pro gene E ele é como todo outro staff exão exão pro gene B ele é como todo outro staff exceto os fígados mas que não são padrão besão besão se a cor de fio melanina está aparecendo ele é KY KY ele é como todo staff no padrão AY AY e vejam que a fio melanina dele é bem intensa então ele é exão exão no GND ele pode ser qualquer coisa porque o GND é o gene de diluição pra eumelanina e ele não está produzindo eumelanina então ele pode ser qualquer coisa ele pode ser desão 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 desinho desim desim então quer dizer se eu não quero diluídos se eu não quero azuis na minha criação eu posso talvez querer testar esse cão aqui tá e ele tem o colarilandês então ele é SI outra coisa ou ele é SISI ou ele é SISP ou ele é SISW tá vamos fazer aqui um segundo exemplo o que que muda nesse meu animal aqui dois genes mudam nesse animal primeiro que ele tem a fio melanina nada intensa né então é é a diluição da fio melanina ele é fulvo ele é izinho izinho a mesma coisa pro GND não faço ideia o que ele é ele pode ser qualquer coisa e ele é um animal sólido ele não tem mancha branca então ele é SISO alguma coisa certo vamos pegar um animal tigrado pra gente pra gente olhar e esse animal tá errado mas como vai ficar aqui eu já vou consertar como vai ficar o link eu já vou consertar pra vocês ó exão 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 tá errado aqui ó se ele é tigrado ele tem KBR tá então quem tá olhando a live depois já fica com esse já arruma isso aqui também tá é KBR KY vejam que ele tem fio melanina no fundo então ele é AY AY eu não consigo pela foto enxergar se essa fio melanina é mais avermelhada ou é mais fulvo né então eu não sei o que ele é no GNI mas talvez olhando ao vivo eu consiga saber tá vejam que ele não tem a eumelanina diluída então ele é adesão alguma coisa e ele é um pillboat então ele é SP alguma coisa certo e assim por diante eu posso fazer esse raciocínio pra vários outros tá então passo esse aqui não vamos comentar e última outra pergunta das cruzas de tais cores aqui esse criador queria que eu fizesse uma live tô brincando mas pra eu fazer todas as possibilidades de cruzamento precisaria de 5 horas né então ele a cruza de tais cores o que que pode acontecer né então o primeiro exemplo que ele me deu de dois vermelhos podem sair um tigrado ou preto sim ou não por quê vamos fazer esse exemplo aí aí começa aqueles exercícios de escola né é olhar lá faz a tabelinha junta um com o outro então assim Fabiana eu vou eu vou te interromper ali vou fazer algumas perguntas aqui porque o nosso tempo tá comendo né então pessoal isso aí é trabalho de casa de vocês né se tiver dúvidas passa pra doutora Fabiana tá o pessoal me pediu aqui eu vou compartilhar a minha tela agora não sei se vai conseguir ver aí tá conseguindo ver peraí que eu tô indo tava passando o slide pro pessoal ter na live diga aqui ó é da Marcela mandei uma foto que fazia parte de uma pergunta a pergunta é a seguinte qual a denominação científica para essa máscara como ela é passada tá conseguindo visualizar ali não tô conseguindo visualizar então vamos voltar lá é a minha mas oi diga tá vendo sim tá peraí peraí quer voltar pra tua tá falando aqui tá falando desse padrão aqui isso ah bom é por isso que eu não respondi tá não sabia não tinha me dado conta este padrão aqui eu vou pedir quem é que fez foi a Marcela ou foi outra pessoa a pessoa que fez foi a Marcela tá Marcela eu vou te pedir pra que tu olhes a live do Kenil certo porque na live do Kenil tá falando desse desse padrão de máscaras aqui né que é um padrão parecido não idêntico mas parecido com o de Husky é o alelo EG não é o alelo EM da máscara normal é o alelo EG nem sabia que tinha essa característica no status tá e não coloquei por causa disso não coloquei certo tá então essa daqui é a do Husky lá hã é aquela do é a do Husky EG tá certo então você sabe lá procurar na live do Kenil do Rio Grande do Sul quando ela falar de Husky é esse gene aí é no GNE primeiro que eu vou falar só que lá naquela live eu falo dos outros padrões do GNE né porque não é tão simples assim quanto eu trouxe aqui porque no staff a gente tem ausência de máscara e a presença eu não sabia que tinha este padrão de máscara tá senão eu teria colocado Uragiro eu sei não é Catarina Uragiro exatamente é essa a denominação é Uragiro é isso aqui é que você perguntou né isso aqui é é é essa a denominação tá é aí ela perguntou é um Sable não né até me pareceu um Sable coloca a foto de novo não era um vermelho não sei agora ó tá aí a tela é que assim ó o Sable ele não vai ter essa máscara ele não vai ter esse padrão de máscara aqui em cima ó né não foi tão mal não foi tão mal ele vai ter aquele ele vai ter aquela pelagem avermelhada com 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 as pontas mais pretas né mas não vai ter esse padrão de máscara aqui pode ser Sable também não tenho certeza é é uma é uma boa dúvida né boa dúvida vamos voltar aqui deixa eu tirar a W a W não sei o que que é isso Fernando tô olhando as perguntas aqui é tem umas mais em cima que eu deixei aqui que se eu não fizer o pessoal vai me bater aqui vamos tentar vamos tentar aproveitar o tempinho aí pra gente isso aí vamos ver aqui essa do Rafael aqui não sei se conseguiu ver não sei se eu se tu queres a gente pode voltar com a tela aqui no começo da live tá ótimo assim no começo da live foi falado sobre cruzar dois cães gremelhos com máscara preta e que existe a possibilidade de nascer filhote preto nessa cruza isso está certo acredito que esteja acredito que esteja aqui aí tem uma questão aqui só um pouquinho tem uma fêmea aqui que parece acercar mas ela tem tigrado no fundo aí o pessoal andou fez uma discussão um debatezinho aqui aqui ó mas ó essa aqui ó partir ó mas tem muito blue com tigrado no fundo blue com tigrado no fundo sim é o animal que é dezinho dezinho então essa questão agora pessoal pessoal acabou lá vocês pegam a tabelinha façam tabelinha né como é que a coisa pode acontecer né então como justifica o blue fal 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 eu não sei o que que é blue fal é o que é é o que tem azul e tem o a fêmea melanina amarelada também Pois é eu não sei o que que é Rafael eu não sei o que que é isso se for o caso quiser mandar uma foto se tiver foto manda aí pra para a Marcela ali que ela manda pra gente exatamente se é o que eu tô pensando eu vou ter o blue por causa do desenho e eu vou ter o faun porque pra mim faun é o é o amarelado é o creme não sei não sei porque é pra vocês né e aí esse faun eu vou ter diluído por causa do izinho não alguém colocou ali que era lilac ó o lilac pra mim é a Isabela é a mesma coisa e a Isabela é a diluição do marrom e eu não posso ter preto e marrom também porque preto e marrom ambos são eu melanina essa é aquilo que a gente tava conversando lá né que cada raça chama um determinado combinação de nomes diferentes né se tivesse uma homogeneização ia ficar bem mais tranquilo né iria facilitar bastante aqui ó o Rafael falou sobre aquela foto lá ó segundo é certeza que é KBR KY porque a mãe é vermelha é daquelas fotos que você colocou que tinha que tinha dúvidas né então não sei se isso também faz sentido não sim acho que sim acho que ele tá certo deixa eu procurar aqui onde é que tava agora não tô achando onde é que tava a dúvida dos tigrados ali mais pra cima passou aí ali ali aí esse daqui é KBRKY porque a mãe era vermelha é isso? o da esquerda? deve ser o que ele falou o pessoal me mandou aqui uma pra mim eu não sei se a mãe concordo totalmente se um desses dois seja ele quem for tiver a mãe vermelha a mãe vermelha tem que ser KY KY tá certo isso? então ele tem que ele tem que ter KY ele tem que ter KY só que aqui tá escrito que ele é KBRKY então não sei se a mãe onde ela é onde ela é gente não consigo enxergar onde ela é blue pra mim ela é fauna ela tem a trufa azulada é isso? deixa eu ver se o pessoal tá comentando sobre isso vermelho azulado é isso Fernando? a trufa ele deve ser dezinho dezinho deixa eu pensar aqui é aquilo que eu falei pra vocês gente a interação entre os gênios aqui ela é a Y a Y nossa tá me mandando um monte de coisa aqui eu tô achando que esse animal aí tem tanto K não não faz sentido não sei preciso pensar o pessoal mandou outra foto aqui também isso acontecia no Chau tá posso falar um pouquinho da raça que eu criava alguns é que na verdade é fulvo e às vezes a trufa ou a trufa ficava preta ou a trufa a trufa ficava da cor do pelo mas pra gente era pra tu ver como é que é a questão de raça pra gente era tudo era tudo a gente chamava de canela então deixa eu compartilhar de novo aqui aqui tem outro aqui ó só que a foto não tá lá das melhores mas ó é o que a gente falava do da máscara prateada né ah tem pergunta sobre isso é um envelhecimento precoce digamos assim não mas na cor ficava prata as pontinhas dos pelos nos fulvos no azul no xau e no coisa ficava prata é esse tipo de característica eu nunca vi se saber qual é o gene que determina tem tem várias várias características que a gente ainda não sabe né então podemos passar então do do blue fan pessoal eu vou dar uma pesquisada gente porque eu não consigo responder pra vocês isso assim tá mas a gente mantém contato eu tento é é vamos lá os tipos de aí tem uma pergunta aqui do rafael os tipos de máscara dos vermelhos quais são até onde eu sabia era só um mas agora me falaram me mostraram esse uragiro daí é que às vezes os padrões eles não são tão claros né então eles não eles não refletem a genética eles refletem o fenótipo então até porque a maioria foi escrito lá em 1800 e pouco que ninguém mal mal Mendel tinha falado sobre uma tal dos mais ervilhas né então é bem diferente né vou colocar meu contato no final pessoal fiquem tranquilos então assim eu já passei o contato da doutora Fabiana aqui é o geneticacanina.com .com e o arroba genética .canina lá no 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 instagram tá é aqui tem mais uma sobre a alopécia a possibilidade de alopécia em cães azuis seja consequência da consagunidade com certeza há possibilidade tem que checar a gente não vai ter sempre acontecendo só em cruzamentos com sanguíneos mas a chance é maior é é que assim pessoal tem outra questão a doutora Fabiana ela vai fazer uma palestra lá no fala um pouquinho pra gente Fabiana na questão lá do simpósio da CBKC também sobre o tema que você vai falar lá dia 9 de agosto eu tenho uma palestra no congresso online da CBKC primeiro congresso sinotécnico que vai falar é uma palestra é uma palestra que eu tenho direito a usar só uma hora pra mim extremamente difícil então eu vou falar o básico sobre melhoramento genético voltado pra saúde tá e depois em agosto ou no início de setembro eu vou fazer uma palestra via federação sinológica do Rio Grande do Sul que vai ser sobre consanguinidade exclusivamente então ficar ligado pra ver quando é que vão acontecer né aí tem uma pergunta do Tiago que eu acho que a gente já é a questão lá do Uragiro lá né é isso Tiago a pergunta o TAM o TAM ele não deveria apresentar o TAM não poderia a princípio porque pra ser TAM ele tem que ser AY ele tem que ser ATAT e pra ser vermelho ele não pode ser ATAT então até onde eu sei ele não vai apresentar ele não vai ser vermelho com as marcações TAM porque uma coisa contradiz a outra aqui tem a galera lá do Agape gente por favor Eduardo coloca pra mim a foto desse Blue Fauna aí que eu vou pesquisar isso aqui eu vou tirar não não do outro do outro que era mais clarinho tá deixa eu tirar ele daqui então botar ele aqui de novo vou tirar um print pra pesquisar não te manda essa foto que é isso te manda a foto aqui jóia tá deixa eu ver aqui aqui ele de novo aqui mas aí depois eu te mando ela certinho sem problema vou deixar só pra gente finalizar Eduardo então né gente as perguntas que eu não consegui responder a gente a gente fica em contato tá pra gente continuar essa conversa tá eu vou colocar aqui só uma última coisa que tá aparecendo né Eduardo ah eu tenho uma bem mais nítida aqui também só vou apresentar aqui pra pra vocês só pra pessoal é que é muita coisa que é aqui ali lá e tal a gente tô tentando ser o mais rápido e ágil possível pra vocês é é é é é é é não Marcelo Isabela não podia no staff bull tá certa tá aí ó este é isso aqui que eu vou eu vou ver tá porque esse cão pra mim tinha que ter a trufa preta não azul faz uma perícia da foto é tá esse daqui eu vou vou continuar não sei quem é Catarina porque agora eu não lembro qual foi o nome realmente da Catarina que tu falou mas enfim Durval 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 não pode ter Isabela porque Isabela é diluição do marrom que é o fígado então você não pode ter fígado não pode ter Isabela agora claro se acontece é um cão fora do padrão certo vou voltar aqui pra minha pra minha apresentação tá Eduardo tá bom só pra finalizar aqui eu queria mostrar pra vocês e comentar rapidamente então a questão dos laboratórios laboratórios que eu indico né gente claro que existem nossa muitos outros tá primeiro compartilhou a tela tá só pra eu não sabia que tinha descompartilhado peraí foi? está indo foi tá então assim laboratórios de exames genéticos se multiplicam atualmente no mundo inteiro se tiver alguém que queira me patrocinar pra eu montar um laboratório eu tô aceitando porque é o negócio da vez né a gente pode mandar a amostra pra laboratório de todos os países é correio comum a amostra em geral é o swab bucal então eles a gente compra o teste o laboratório manda raspa na bochecha do animal coloca no potinho e manda de volta pelo correio super lebezinho então o correio em si é barato só que claro vai ser mais caro quanto mais longe eu mandar então eu posso mandar pra laboratório australiano europeu pode só que o correio vai ser mais caro por isso eu prefiro indicar laboratório americano tá laboratório americano tem vários eu já trabalhei com vetgen com pawprint e com gensol que é o mais barato deles é confiável apesar de ser mais barato ele só é mais barato porque ele tem uma gama menor de testes pra ser feitos tá então esses três aqui são os que eu indico americanos e como são americanos é aquela coisa né tem aceitação no mundo inteiro tá tem um outro laboratório americano que é o Embark que vai fazer um teste muito mais completo vai testar tudo a gente não escolhe o que testar no Embark a gente paga mais caro e ele testa absolutamente tudo do cão todos os genes de coloração e quase 200 doenças genéticas certo então valores só pra vocês terem uma ideia no gensol 40 dólares um cão pra um teste apesar de eu já ter visto eles fazerem até por 25 dólares dependendo da promoção né pawprint e vestgen um pouco mais caro 60 dólares mais ou menos né Embark como vai testar tudo de tudo que vocês possam imaginar 199 dólares certo e a gente tem um laboratório brasileiro na verdade a gente até tem mais laboratórios nacionais tá mas eu indico o Link Gen não é porque eu sou assessora do Link Gen eu sou assessora né eu faço trabalhos eventuais pra eles à distância eu indico o Link Gen porque esse é o único laboratório que faz testes de cães e que é cadastrado no Ministério da Agricultura que é uma coisa que dá confiabilidade em termos técnicos e é cadastrado na Associação Internacional de Genética Animal ISAG 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 procurem essa sigla pra qualquer laboratório brasileiro que vocês descubram tá o Link Gen eu sei que está cadastrado é o único até agora tá e ele faz poucos testes de pelagem mas faz certo então muito cuidado com qual teste vocês vão fazer acho muito importante solicitar o auxílio técnico antes de gastar dinheiro né pra saber qual teste fazer qual cão testar tá e aqui no meu último slide agradecendo a atenção de vocês eu deixo o site que eu construí que não fala sobre coloração de pelagens porque não é o meu trabalho gente eu trabalho com doenças tá mas nesse site tem bastante coisas sobre doenças genéticas ainda não inseri no Staff Bull porque o meu critério é as raças que são mais populares então eu tenho que eu vou fazer um devagarinho não cheguei no Staff Bull ainda mas o site é geneticapanina.com pelo site vocês conseguem me contactar porque tem lá o link do Fale Conosco e as redes sociais né do site que eu tô sempre colocando as novas palestras as novas lives e enfim novos eventos e também materiais sobre o meu trabalho né e aqui o grupo de melhoramento genético que eu trabalho na URGS tá que também é interessante seguir que de vez em quando aparece coisa de cães lá certo então pra mim era isso gente eu vou pedir que vocês realmente me contactem pras dúvidas que a gente não conseguiu responder e essa questão do Blue Fall aí olha não vou dormir essa noite mas eu vou eu vou tentar descobrir o que que acontece com esse cão aí a princípio não consigo entender tá mas vamos ver certo Obrigado Fabiana pelo teu tempo aí no domingo às oito da noite a gente já esgotou o nosso tempo eu sei que ficaram algumas perguntinhas pra trás ali mas eu espero galera ter atendido aí ter feito as perguntas pra vocês embora não seja criador da raça aí passei tentei chegar à altura aí pra tirar as dúvidas de vocês assinem não esqueça de deixar o like assinar o canal a gente também vocês sabem que a gente promove aí bastante conteúdo pra vocês então assim obrigado por tudo a gente se vê na próxima uma boa noite e até mais tchau